Será que o feriadão vai ser todo assim? Quem vai responder pra você é a minha amiga Ariane Cândido. Ela tá com o gerente do CIMEGO, André Amorim. O André aqui que já é contratado da Record quase, né? Já ganhou crachá, camiseta do Balanço Geral e tudo mais. Boa tarde pra você, Ari. Boa tarde, Silvia. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. É quase isso, viu? O André já virou o nosso quase que um funcionário da Record, tá? Sempre atendendo a nossa equipe. Mas antes de mostrar o André, deixa eu mostrar como é que tá o tempo aqui fora. Tá um céuzinho nublado, bastante nuvem, né? Hoje foi um dia que amanheceu um pouco chuvoso. Mas apesar disso, parece até uma incógnita, né? Porque deu uma queda na temperatura, mas aqui fora tá abafado, Silvia. Você precisa de ver como tá abafado. E dizem que quando tá assim, né? Nublado e abafado é porque vem chuva. Vamos saber isso com o André aqui? André, boa tarde. Você que, Silvia, até falou aqui agora que você já é contratado da Record. Já tem pra achar. Que bom! Então vamos lá. Obrigado, Silvia. Conta pra gente como que vai ser o feriadão. Vai ter chuva, vai ter temperatura mais baixa, como é que vai ser? Sim, Ariane. Primeiramente, novamente, né? Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Sim, vai ter chuva, né? Nós estamos aí... Hoje nós tivemos área de estabilidade, aquela combinação calor e umidade. Muitos brincam, acham que não chove muito, mas já tivemos hoje 48 milímetros em Porá. Na região metropolitana de Goiânia já tivemos 25 milímetros. Então está chovendo, mas de maneira muito irregular. E agora, pra domingo, o que ocorre? Tem uma frente fria, né? Vamos chamar assim, uma frente fria vinda da parte ali, um pouco mais acima do Paraguai. E com isso, a partir de amanhã, ela vai espalhar mais nebulosidade e sim trazer mais chuvas, espalhar mais chuvas aqui no estado de Goiás. Então teremos mais áreas de instabilidade a partir de domingo. Como que fica a questão da temperatura? Sim, por enquanto as temperaturas ainda, hoje, né? Tem esse abafado aqui realmente bem propício, né? Pra aquelas tempestades no final do dia. Mas sim, as temperaturas vão ficar um pouco mais amenas. Então vamos chegar na casa dos 30, mas essa semana nós chegamos, viu, Ariane? Na casa dos 34 graus. Infelizmente, ano de laninha, a gente sempre coloca essa situação. As chuvas ficam bastante irregulares. Então fica sol, né? O pessoal fala, poxa, né? Parece que começou a chover e já não tá chovendo de novo. Realmente, chuva muito irregular e muita chuva de tempestade. Vale lembrar que no mês de outubro, tivemos aí registros. Catalão, em Tumbiara, choveu 125 milímetros em 3 horas. Isso corresponde o quê? Em 3 horas choveu o que tava programado pro mês todo. Rio Verde também já passou em muito. Mas muitas chuvas em formato de pancadas realmente atrapalha bastante. E quais são as regiões aí? Você já deu uma explanada mais ou menos. Mas quais são as regiões que tem que ficar mais alerta, né? Porque tempestade sempre é sinal de alerta. Sim, sim. Pra quando entrar essa frente, amanhã na região sudoeste, né? Então a gente fala pro pessoal que vai viajar, evite viajar à noite. Porque você pode pegar no trecho que você estiver transitando, chuvas intensas. E isso realmente coloca a sua vida em risco. Então, durante o dia, é melhor horário pra viajar. Então essas chuvas vão chegar na região sudoeste e elas vão se espalhar. Aí, infelizmente, é aquela situação. Vem chuva de tempestade aí. Então, o pessoal é interessante, sim, ficar bem atento. Então, começa pela região sudoeste, sul. Vai chegar na região central e vai chegar também na região norte, essa chuva. Que vai se espalhar bastante áreas de instabilidade. Obrigada pela sua participação, André. E o bom disso tudo, né, Silvie, nosso telespectador, é que a umidade do ar deu aquela trégua, né? Tá bem mais gostoso de respirar. Tá mais fácil de respirar. Vai chegar até 90%. Oi, Silvie. Minha irmã, eu sei que não é a praia do André. É, mas só pra gente saber, porque esse pessoal anda sempre se comunicando, né? Sobre os reservatórios, com essa quantidade de chuvas que já caiu, se já auxiliou aí a tirar a gente do sufoco ou não? Ainda tá pouco. A gente sabe que não é, assim, muito da sua assada, mas você tem conhecimento sobre isso. Como é que ficou a questão dos... como é que tá a questão dos reservatórios? Já tem alguma informação sobre isso? Se essas chuvas estão ajudando bastante, ou se ainda é pouco, como tá? Sim, o CIMEGO também, Ariane. Desculpa, entre essas ações, né, obrigado pela pergunta também, sim, nós acompanhamos os reservatórios. Pessoal, por enquanto, nós estamos ainda em fase crítica. Os reservatórios não se recuperaram com essas primeiras chuvas. Estamos aguardando aí, aí eu vou dar até um prognóstico, Silvia, eu vou dar... Tentar mostrar um pouquinho mais pra frente, né, assim, dentro do nosso prognóstico climático. Nós rodamos o modelo climatológico. Ele projeta seis meses à frente de hoje. Então, com laninha, vai continuar, vai se repetir o que aconteceu no período chuvoso 2020 e 2021. Chuvas bastante irregulares. É aquela chuva que cai no endereço errado e aonde, às vezes, muitas das vezes, não precisava naquela quantidade. Os reservatórios estão muito baixos. Nós estamos aí na faixa de 10% a 12%. Os principais ali na região sul. Serra da Mesa com 23%, então tá muito baixo. Eles vão começar a ter uma tendência de recuperação a partir de novembro pra dezembro. Lembrando que essa é a questão do laninha, o que que acontece? Chuvas muito irregulares, a recuperação vai ser ruim. E fazendo essa palhinha dos seis meses aqui, tentando mostrar pra todos, pra população, a preocupação é com laninha, a dificuldade de se recuperar esses reservatórios. Então, provavelmente, temos aí um prognóstico não tão bom, o próximo período chuvoso, ele vai ser mais crítico do que esse ano. Por quê? Não vai dar tempo dos nossos reservatórios. Alguns vão se recuperar, mas uma grande maioria ainda vai passar um aperto aí. Aí a gente fica lembrando, energia elétrica cara e outras dificuldades. Infelizmente, é uma situação aí do nosso Brasil. Meu Deus do céu, nem me falem em aumento mais não, gente. Nem uma coisa cara, nem nada. Se eu ver com você. Pera aí que eu vou aproveitar ele. Agora a coisa particular minha, porque eu também tô apresentando, não sou obrigado a ficar sem saber. Eu vou pra Pirinópolis hoje depois do programa, pergunto pra gente, vai chover em Pirinópolis? Fica aí pra saber se eu tenho que levar chapinha ou não, meu amor. Ai, Silvia, Silvia disse que vai pra Pirinópolis depois do programa. Vai chover lá em Pirinópolis? Pode ir pra Pirinópolis. Olha! Sem problema, pode ir. Aproveitar, descansar, né? É sempre bom. Boa viagem. Obrigado, gente. Obrigada de verdade. Obrigada. Obrigada.